Olá, eu sou o Vitor Hugo, escolhi a Insparia e eu acho que a minha decisão não poderia ter sido mais acertada. Estou muito, muito feliz com o resultado. Tem mais ou menos um ano e dois meses que eu fiz o procedimento. Tive a oportunidade de encontrar a Insparia há mais ou menos um ano, por indicação de todos os meus amigos atores aqui em Lisboa. Foi ótimo eu ter chegado até a Insparia e os resultados que me foram trazidos, resultados, não só estéticos, mas sobretudo da nossa estima, da nossa alegria, do nosso resultado de ver. Sabe que essa coisa para o homem sempre mexe um bocado, a queda do cabelo, parece que ele falta ali um pouco da sua plenitude. É um pouco curioso como a cabeça da gente funciona, inclusive com a queda do cabelo. Insparia Hair Company. Venham, acreditem, não tenham medo e o resultado é avassalador.